Rabino messiânico diz que cristãos se equivocam a usar o Shofar Para o líder, o som da trombeta tem o significado profético Eric Torrager é um judeu convertido a Jesus Atual líder da sinagoga messiânica da Pensacola, na Flórida Deseja chamar a atenção dos cristãos para que considerem o uso do Shofar errado O instrumento divide os chifres de carneira tocado em Israel durante a festa de trombetas Conforme a instrução de Levítico 23, 23 e 25 Na verdade, os Shofar são tocados pelos judeus em todas as festas bíblicas Hoje é visto com um som que simboliza as verdadeiras espirituais No dia 20 de setembro, o calendário judaico marca o dia do Roste O começo do ano novo, ele ocorre junto com a festa das trombetas O reflexo de Shofar, chamado de Rabino da sua congregação Foi publicado pela revista Christmas Ele lembra que esse é o período do ano que Deus reservou para arrependimento e introspecção Quando os judeus religiosos fazem reflexão para a entrada do novo ano Para a maioria daqueles reunirão nas sinagogas ou igreja Para ouvir o Shofar, a propósito é o som que marca a abertura das portas do arrependimento Pelo período que o Roste chamará no primeiro ano E o Kiptu do Perdão Esses dez dias são conhecidos como o dia do temor Mas é um significado ainda maior Da adoção do Shofar Pois isso nos lembra arrependimento Não é o fim da história Para aqueles que amam a Deus Escreveu Rabino Halal-a-Shalam